Aqui na frente já tô visualizando um conca e um laterim venatrix se comunicando Vamos dar uma ameaça aqui, ó Ih, opa, olhou pra mim, véi Calma, calma Eles tão se ameaçando ali, ó Vamos dar uma corridinha de leve aqui Vamos dar uma exploradinha também pra ver se a gente encontra outros Galimimos, Strutiumimos, desculpa, Strutiumimos Não é Galimimos, não Vamos correr, vamos ver Eu vi que ali do outro lado Ah, peraí, peraí, peraí Eu acho que eu vi algum agachado ali, ó Junto com aqueles concas Vamos dar uma olhada, vou dar um salto aqui, ó Ah, caraca, afundei, véi Afundei, peguei uma habilidade excepcional aqui No nado Nado sincronizado Vocês viram que a minha velocidade até aumentou Mais ou menos, mais ou menos Olha aí, ó Os conca tão se comunicando A gente vai pegar ele Ah, rapaz Eu acho que, na verdade, não era o Strutiumimos Ali no meio do matagal É outro conca Ainda bem que o conca nem tá dando bola pra mim, ó Tô passando aqui completamente despercebido pelas linhas de defesa deles Mandar amizade Vamos ver Aqui, ó Amigo, relaxa É amigo Eu acho que eu vi por aqui, ó Ah, era outro conca mesmo Ó Ih, rapaz, tá vindo um monte aqui, ó Acho que eles vão querer me caçar Vou ficar escondido Ninguém tá me vendo Ó, tão se comunicando entre si ali Será que o outro conca me viu? Não Tá passando ali, ó Vou mandar os grunidos Só pra trollar Aqui é o Strutiumimos trollador também Eu, eu entendi a referência Olha isso ali, ó A ganguezinha de conca Acho que eles não me viram, não Ó, vou passar correndo, ó Eita, eita Corre, corre, corre Outro conca aqui Ih, rapaz Eles tão procurando cogumelo Cês viram? Opa, bati a cabeça aqui, ó Eita Ó, tô conversando ali Vamos ver até a nossa quest aqui, ó Bom, é apenas explorar Então tá de boa Eu vou deixar no chat aqui System, beleza? E vamos seguir adiante Bora Hora do chão! Será que a gente consegue ir pra outros locais aqui? Eu acho que essa parede alienígena Não vai deixar a gente explorar Eu acho Ó, bati a cabeça de novo Sai daqui parede alienígena Eu vou nada Vamos dar mais um pulinho aqui Ah, não consegui dar um pulo Cara, que vou me afogar aqui, véi Eita, nossa Não, tô me afogando Não Vai, nada, 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 nada Não Nossa Ah, mais um pouco Aí, consegui Beleza Tô respirando Quê? Não tô conseguindo respirar? Aí, consegui agora Ai, não é possível, véi Opa, vamos deitar aqui Deita, deita, deita Aí, tá parando, tá parando Vamos dormir Caraca, velho Quase que a gente faleceu Aí, ó Consegui parar Beleza O sangramento interno Pelo menos já parou Caraca, velho Quase que a gente faleceu Que isso Que agressividade essa água E tá vindo um conca ali A toda velocidade Ih, ele tá ali, ó Tá olhando pra lá Será que eu posso já me levantar? Vamos ver Vou ameaçar ele Ele tá bem de boa, na verdade Beleza, vamos sair daqui Antes que a gente vire comida Desses concas Aí, ó A gente já tá se recuperando agora Beleza Tamo safe Já tá ficando de noite também Então Provavelmente A gente vai ter que deitar Daqui a pouquinho Até porque Eu nem tô encontrando Outros estrutilmimos Tá bem difícil Ó Essa floresta aqui Já tá bem densa Tá ficando densa Na verdade Ah, pelo menos A gente pode explorar pra cá Se afastar ali Do território dos concas Pronto Beleza Tamo safe Eu acho por aqui Ó, tem outro laguinho Olha só Maravilha Beleza Aqui a gente deita E dorme Pronto Vamos dormir agora Aí, beleza Vamos descansar aqui No meio do mato Duas horas depois Aí, já está de dia Vamos nos levantar então Bora lá E Deu Aí, esticamos as pernas já Bom, não chegou ninguém aqui Eu ainda tô machucado Infelizmente Não tô conseguindo me recuperar Nossa, uma coisa muito triste Aquela água lá Acabou sendo Muito prejudicial A gente Perdemos muita vida Vocês podem ver aí Ó Ainda estamos Muito machucados Mas pelo menos A gente conseguiu se afastar Do território dos concas Porque eles poderiam Caçar a gente facilmente Deixa eu ver até aqui Se tem algum Outro carnívoro Eu acho que não Vou dar um grito Talvez outros Chutiumimos Possa nos responder Tá, vamos correr Eu tô vendo um tronquinho De árvore ali Bora lá Ali, ó Tão vendo? Vamos bem ali Opa, tem alguns Cucumelos que a gente pode pegar Já peguei também Rapidão Ladrão Olha só que legal Nossa, que tronquinho Maneiro, velho Dá pra ser a nossa casa Aqui, ó Muito bonitinho Tá, vamos continuar correndo Então, bora Bora É, pelo visto Aqui tá bem vazio Eu vou dar uma voltada Então pro território Eu sei Eu sei Eu sei Não é uma boa ideia Mas eu vou dar uma olhadinha Como é que tá lá De repente algum Estrutiumimos Acabou se perdendo E eu até posso Trazer ele pra cá De repente Não sei, né Vamos ver Acho que é por aqui Vamos correr Caraca, eu me perdi, velho Floresta é grande Seis horas e meia depois Aqui, encontrei Cheguei na planície já Muito bom Acho que é por aqui, ó Pelo lado Aqui Olha só o laguinho Ih, rapaz Ih Cadê os concas que estavam aqui? Sumiu Olha só o que eu encontrei aqui, ó Tem um camp O cara tá sentadão aqui E aí, camp? Tá de boa, né No relento aqui Bem tranquilo E é essa reflexão Que dá a desventura Uma vida tão longa Pois quem suportaria O açoite e os insultos do mundo? Muito bom E opa Encontrei aqui, ó Ameacei Ih, veio Ai, ai, ai Socorro Bora, bora, bora Vou correr Corre O cara foi me ameaçar, velho Tudo bem que eu fui ali Ameacei primeiro O cara tava full bravo Na nossa direção Beleza Me afastei Tão me seguindo? Não, não tão Aí, ó De fato, o teitório dos concas é bem protegido Vocês viram, né Tinha três ali agachados Uns deitados também Mas beleza Já me afastei Tô longe, rapaz Tô longe Vamos dar mais grito aqui pra ver se a gente consegue Localizar mais estrutilmimos Que até agora a gente não encontrou nenhum Pra falar a verdade Caraca, velho Tá meio vaziozão aqui Mas vamos seguir Não podemos desistir Olha só o que eu encontrei aqui, ó Parece que é um ninho abandonado Ou cupins Sei lá Parece ser tipo um ninho desmanchado mesmo Esquisito, velho Será que tem Alguém aqui? Algum predador grandão? Eu não sei Ou pode ser também ninho de herbívoro Pra falar a verdade Mas Caraca, abandonadão aqui Meio suspeito Pode ser dos concas também Até porque o território deles é aqui do lado Vamos dar uma saídinha de fininho aqui Como que não quem viu nada Não sabe nada Tá de boa Eu acho que tem um tronco de árvore aqui também Deixa eu ver De repente eu posso ficar nele até Vamos ver Ah, é pra cá? Eu tinha visto de longe Eu acho que é mesmo Ali, ó Tô vendo Beleza Bora, 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 bora Já vou dar grito também Pra alertar Outros strutius Se tiver alguém aqui na redondeza Aí cheguei Olha só aqui, ó Muito bom Caraca Que imensidão, velho Gigante Dá um grito Perfeito Mas Peraí Eu acho que na verdade Não era um ninho, não E sim uma aglomeração De folhas Não sei Mas parecia Porque aqui também tem Só se aqui for outro ninho abandonado Pode ser, né? Claro Vamos dar grito aqui Então, vou voltar pra aquele laguinho Que aliás é bem aqui E vamos dar uma olhada Pra ver se a gente encontra Algum outro ser vivo Porque até agora Parece que todo mundo sumiu Vamos indo Será que deve ter Algum outro local Outro laguinho No caso Pode ser Vamos saltar aqui, ó Aí, saltei Aí, saltei novamente Bora Pra cá, ó Tô vendo algumas pedras ali Três dias depois Eu acabei dando uma explorada Só que infelizmente Eu não encontrei nada Agora eu tô escondidinho Aqui no meio do mato Me protegendo dos concas Mas, bom Então a gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, dê seu like Comentário E se inscreve no canal Caso eu ainda não sou inscrito Eu consegui até me recuperar Aqui de vida Tô 100% Bem de boas Agora eu tô aliviado Bom, então é isso, né? Valeu a todos Obrigado por terem assistido Até mais E tchau Fui Vamos ficar bem aqui, ó Que nem um ninja Ah, mas ninja E tchau 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 Tchau